Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 12. Esta videoaula foi refeita, né? Porque o resumo, achei que não ficou tão legal, achei necessário fazer a leitura da lei. Então pessoal, vamos fazer nesta videoaula a leitura da lei, porque é assim que cai em prova. Então, vamos lá. Vamos falar agora, igual está na lei, a respeito das atribuições da Câmara. E de imediato, a gente já tem que saber separar, quando fala aqui na segunda sessão das atribuições da Câmara, que existem dois casos. O primeiro caso é a atribuição com a sanção do prefeito. Como, por exemplo, o que a gente vai ver aqui no artigo 42. Então, cabe à Câmara? Cabe, mas depende da sanção do prefeito. O segundo caso são as atribuições exclusivas da Câmara. E a gente vai fazer a diferença entre elas. Geralmente, as atribuições exclusivas estão ligadas a algo interno. Então pessoal, no artigo 42, cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, com a sanção do prefeito, ou seja, vai depender do prefeito, né? Ou seja, ela vai dispor sobre algumas matérias, como o próprio nome já diz, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre... Então, ó, primeiro caso, pessoal, são os tributos municipais. A respeito dos tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas. Ou seja, falou em tributos municipais, lembre-se, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Isso acontece muito com as leis, né? Existe a lei complementar a respeito dos tributos municipais. Ainda assim, falando sobre tributos, falando sobre matéria tributária, a isenção e anistia de tributos, como, por exemplo, uma empresa que venha para o município, pode ser dada a isenção, anistia de algum tributo, ou até remissão de dívidas, né? Ou seja, uma empresa que já deve muito aos cofres públicos, ao cofre público municipal, e foi dado esse perdão, não deve mais, tá? Então, estou dando um exemplo aqui. Cabe à Câmara, mas deve ter a sanção do prefeito. Vamos continuar aqui, pessoal? Temos também, pessoal, o orçamento anual, o orçamento plurianual, orçamento anual todos os anos, plurianual mais de um ano, geralmente são quatro anos, né? Autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Então, tudo que tem a ver com o dinheiro, obviamente, está envolvido, de certa forma, com a Câmara, com a sanção do prefeito. E aqui, mais uma vez, ó, operação de crédito, auxílio, subvenções. Quando também há uma concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Por exemplo, uma empresa de ônibus, que presta um serviço público, né? E aqui deixa claro, inclusive, abastecimento e distribuição de água, após prévia e profunda análise dos termos estabelecidos por estas. Tem a ver com concessão, permissão, autorização, pessoal? O prefeito não pode agir por si só, tá bom? Então, depende ali dos dois, né? Aqui também, concessão administrativa de uso e bens municipais, alienação de bens públicos. Alienação, pessoal, é venda, é doação. Tudo que envolver a troca de titularidade do órgão municipal para outro órgão, para outra pessoa, tem a ver com alienação. Então, como por exemplo, a venda, há uma troca de titularidade, a doação, há uma troca de titularidade, tá bom? Aquisição de bens imóveis, salvo quando tratar de doação sem encargo. O que acontece? Para vender, para doar, eu preciso de uma, né? Cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Cabe aos dois. Para adquirir também, ou seja, para comprar, né? Exceto se foi doado. Ou seja, se doaram lá alguma coisa, um bem imóvel, para a prefeitura, não tem problema, tá bom? A organização administrativa municipal com a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos. Pessoal, bem simples. Cargo público, função, tudo que tem a ver com isso, essa organização municipal, aos dois, cabe à Câmara com a sanção do prefeito, tá? E aqui a gente está falando no município, em geral. Se houver uma necessidade de criar secretarias municipais ou órgãos, também é a mesma coisa, pessoal. Se, para o cargo, imagina para uma secretaria inteira, né? Então, a criação e estruturação de órgãos de secretarias municipais, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. A aprovação do plano diretor, que é um plano de desenvolvimento, né? Está até escrito aqui, desenvolvimento integrado e demais planos e programas de governo. Então, quando tem um plano, vai necessariamente, vai precisar de dinheiro, né? Para investir nesse plano. Logicamente, a aprovação deste plano, o plano diretor, que é um plano de desenvolvimento urbano, vai precisar de ambos. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito. A autorização para assinaturas de convênios, consórcios, contratos e outros acordos de qualquer natureza, após profunda análise de seus termos, com a entidade de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros, em que haja emprego de recursos financeiros, materiais ou humanos da municipalidade. Veja aqui, pessoal, que há necessariamente esses consórcios, contratos, convênios, tanto de direito público ou privado, tanto de nacionais quanto de estrangeiros, em que haja emprego de recursos financeiros do município, materiais do município ou humanos do município. Bom, a delimitação do perímetro urbano também é uma competência, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. A transferência temporária da sede do governo municipal. Então, se necessário, essa transferência da sede depende da Câmara também. A autorização para denominação e mudança de próprios vias, logradouros públicos. O nome de uma rua, nome de uma praça, para trocar o nome de uma praça, precisa, cabe à Câmara com a sanção do prefeito. Normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento, tudo que tem a ver com zoneamento e loteamento, necessariamente cabe aos dois. Então, pessoal, terminamos aqui esta parte de competência da Câmara, com a sanção do prefeito. Veja que tem a ver mais com coisas relacionadas a dinheiro, com gasto, com coisas bem mais sérias. A exceção aqui trata-se da autorização para mudar nomes de lugar, de praças, ruas e tudo mais no município. A gente vai aprender agora sobre a competência exclusiva. Beleza? Competência exclusiva da Câmara, ou seja, só ela faz, não depende de ninguém. A competência exclusiva, você pode tirar por dois termos assim, bem resumidamente. Claro que tem muito mais que isso. Mas o primeiro é o seguinte, é interno. Quando não é interno, for externo, tem a ver com contas. No caso, as contas do prefeito, e também tem a ver com licenças. Então, se fizer a comparação, interno, contas ou licenças. É claro, pessoal, que existem outros casos, mas a gente vai ver exatamente agora. Primeira coisa, eleger os membros de sua mesa diretora. A gente vai ter uma aula sobre mesa diretora, a gente vai ver lá a respeito do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário, do segundo secretário, tudo bonitinho. Então, quem elege a mesa, a mesa diretora, a mesa diretora que é um órgão dentro da Câmara, responsável por parte administrativa, por promulgar as emendas, a lei orgânica. Quem elege essa mesa é a Câmara, é óbvio, está dentro dela, é ela que mexe. Ó, elaborar o regimento interno, é uma lei interna, é uma lei interna dentro da Câmara. Beleza? É um regimento, é uma lei, como se fosse uma lei dentro da Câmara. Show de bola. Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Veja, pessoal, que para mexer em um cargo, seja destituir, seja criar um cargo, organizar um cargo municipal, é competência da Câmara, compete a Câmara com a sanção do prefeito, depende dos dois. Mas quando eu estou falando de coisas internas dentro da Câmara, a respeito do serviço administrativo interno dentro da Câmara, não depende mais de prefeito. A verdade é o seguinte, a verdade é que a Prefeitura depende muito da Câmara e a Câmara não depende do prefeito. A Câmara faz por si só. Grosso modo, seria isso, tá, pessoal? Propor a criação ou extinção dos cargos administrativos internos e a fixação do respectivo vencimento. Como eu falei sobre licenças, principalmente licença do prefeito, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, aos próprios vereadores. Então, é a Câmara, pessoal, isso aqui cai em prova muito, né, porque a gente pensa que não é assim, mas é. É a Câmara que concede licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, beleza? Mais uma vez, autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência é exceder 15 dias. E aqui você marca com força, tá, marca com muita força aqui, por quê? Porque 15 dias. Aqui a banca troca. Se o prefeito for para outro município, ele pode? Pode. Só que se ele passar de 15 dias, ele precisa de uma autorização da Câmara. Alexandre, é um município vizinho, não importa. Não importa, tá? Se for para outro estado, a mesma coisa. Se for internacionalmente, a mesma coisa. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. Quem exerce fiscalização é quem? A Câmara. Câmara. Aí você vai me perguntar, que tipo de fiscalização? Qualquer uma. De preferência, né, óbvio, né, pessoal? De preferência, o que tem a ver com dinheiro. Ou seja, contábil, tem a ver com dinheiro. Financeira, tem a ver com dinheiro. Orçamentária, tem a ver com dinheiro. Show? Então, fiscalização, a Câmara fiscaliza a Prefeitura, né? A Câmara fiscaliza o Poder Executivo. Mediante controle externo. O que acontece, pessoal? A Câmara, ela é o controle externo. Ela faz parte de um controle, ela que controla os gastos públicos, né, do Poder Executivo. A Câmara é externa, óbvio, né, porque ela não faz parte da Prefeitura. Entretanto, a Prefeitura, né, o Poder Executivo, ele pode ter dentro dele controle interno, tá? Um órgão aqui, um órgão dentro do Poder Executivo que faça o controle interno. E os dois ficam juntos ali, tá? Então, é mais ou menos isso. Tomar e julgar as contas do prefeito. Contas do prefeito. Deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento observado o seguinte prefeito. O que acontece aqui? O prefeito, ele deve satisfação. A Câmara, verdade. Mas deve satisfação também ao TCE, Tribunal de Contas do Estado. TCE, RJ, pessoal. Se você quiser complementar aqui, não tem problema, né? TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então, os municípios, né, o prefeito vai enviar lá a conta para o Tribunal de Contas do Estado. Ao seguinte, ao seguinte, o Tribunal de Contas do Estado, ele vai deixar um parecer. Aprovado ou não aprovado, tá? Aprovado ou não aprovado. Beleza? Aí depende de cada caso, né? Show de bola. Aprovado ou não aprovado. O Tribunal de Contas, pessoal, vai mandar esse parecer para a Câmara. A Câmara tem 60 dias, um prazo de 60 dias. Competência privativa da Câmara, a gente está estudando, né? Então, tem 60 dias de seu recebimento para aprovar o parecer da Câmara ou não. Ou seja, para decidir se aceita ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado. A linha A. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara. Isso cai em prova? Cai. Note aqui, dois terços para o parecer do Tribunal não prevalecer mais. Entendeu, pessoal? Então, mesmo que o Tribunal de Contas do Estado não aprove a conta do Prefeito, a Câmara pode votar o parecer do Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas não vai valer mais. Tá bom? Beleza, Alexandre? E se passou de 60 dias? Aqui, ó. Decorrido o prazo de 60 dias, sem a deliberação da Câmara, ou seja, passou o prazo de 60 dias que ele tinha, que a Câmara tinha para deliberar sobre o parecer do Tribunal de Contas. Ele não fez nada. Não votou o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, pessoal, se não votou, se não tem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas aprovou. Beleza, então vai continuar sendo aprovado. Ah, o Tribunal de Contas rejeitou. Então, vai ser rejeitado. Mas veja bem que o parecer do Tribunal de Contas pode deixar de valer, não importa se foi aprovado ou não, por voto de dois terços. Então, você anote aí, ó. Muito importante essa informação. Por voto de dois terços, o parecer do Tribunal de Contas pode deixar de valer, tá? Seja aprovado ou seja rejeitado. Mais informações, ó. No decurso do prazo previsto na linha anterior, esses 60 dias aqui, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Então, pessoal, durante esses 60 dias, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para apreciar, para ver essas contas, tá bom? Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito, né, pessoal? Então, o Ministério Público, ele pode entrar com uma ação pública contra o prefeito, por exemplo, né? E punir quem tiver de punir. Vamos prosseguir aqui? Compete privativamente à Câmara também? Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores. Então, quem decreta a perda de mandato é quem? A Câmara, é o plenário. Mas, Alexandre, vereador, como assim do vereador? É o seguinte, pessoal, quando a gente fala Câmara, a gente está falando plenário. Todo mundo, todo mundo vai votar, tá? É todo mundo. Então, cabe a todos os vereadores decretar a perda do mandato do prefeito e também de algum vereador. Nos casos aí, indicados na Constituição da República, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicada. Cabe também, pessoal, somente à Câmara, autorizar a realização de empréstimos ou crédito interno ou externo de qualquer natureza ou de interesse do município. Então, quem autoriza a realização de empréstimos ou crédito interno ou externo de qualquer natureza, de interesse do município, é a Câmara, somente ela. Proceder à tomada de contas do prefeito através da comissão especial, uma comissão própria para isso, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias, data cai em prova, 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, abriu a sessão legislativa. O que acontece? O prefeito tem 60 dias para prestar conta à Câmara. Mas o prefeito não está nem aí, não. O prefeito não prestou conta, não. Prestou não, pessoal? Então, uma comissão especial vai proceder à tomada de contas do prefeito. Aprovar convênio, acordo ou qualquer instrumento celebrado pelo município, com a União, o Estado ou outra pessoa jurídica de direito público e interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, após profunda análise nos termos estabelecidos por esta celebração, por estas celebrações, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural e técnica. Ou seja, pessoal, cabe à Câmara aprovar convênios, estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Pessoal, a própria Câmara que decide. Mas, Alexandre, você falou que a sede do governo municipal precisa da Câmara com a sanção do prefeito. Quando está relacionado ao prefeito, sede do governo municipal, por exemplo, a prefeitura, por exemplo, precisa da Câmara. Mas para mudar temporariamente aqui, estabelecer ou mudar temporariamente o local das reuniões dos vereadores, só o vereador pode fazer. Só depende da Câmara, não depende mais da sanção do prefeito. Convocar prefeito, secretário do município ou autoridade equivalente para prestar esclarecimento, aprazando dia e hora para comparecimento e portando ausência, sem justificação adequada, crime de responsabilidade punível na forma da legislação federal. Isso aqui acontece muito, pessoal, na escala da União, né? Como, por exemplo, os ministros falam alguma coisa muito estranha e tudo mais, mas a Câmara vai lá, convoca os ministros para prestar esclarecimento sobre aquilo. Logo, no município não é diferente, né? Por exemplo, se o prefeito, secretário comentou alguma coisa lá, alguma coisa muito estranha, muito errado, o que acontece? Pode a Câmara convocar o prefeito ou o secretário para prestar esclarecimento. Encaminhar pedidos escritos de informações a secretário do município ou autoridade equivalente, importando crime de responsabilidade à recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Temos casos também de ouvir secretários do município ou autoridade equivalente quando for sua iniciativa e, mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara Municipal para expor assuntos de relevância da secretaria ou órgão da administração de que forem titulares, né, pessoal? Deliberar sobre adiamento e suspensão de suas reuniões. Reuniões, eles deliberam, eles decidem como que vai ser. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros. Pessoal, você vai anotar aí o seguinte, CPI, tá? A CPI é para um fato determinado e para o prazo certo, ou seja, é temporário. Você quiser anotar aí, tá? A CPI sempre é temporário. A CPI, ela tem um poder, né, de investigar. Pessoal, anota o seguinte, CPI, requerimento de um terço, tá? E um terço, aqui eu me refiro, obviamente, à Câmara, tá? Requerimento de um terço. Um terço para criar uma comissão parlamentar de inquérito que é uma CPI. É uma comissão que vai investigar alguma coisa específica e ela é temporária. Conceder título de cidadão honorário também, isso aqui cai muito em prova, ou conferir homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ao município e nele tenha destacado pela sua atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Bem simples, cidadão honorário ou homenagem precisa de uma proposta que será votada por dois terços, né? Então, anotem que precisa de dois terços dos votos para conceder título de cidadão honorário ou conferir alguma homenagem. Solicitar a intervenção do Estado no município, da mesma forma que quem solicita a intervenção da União no Estado, o município pode solicitar a intervenção do Estado no município. Isso acontece, alguma coisa está dando muito errado, principalmente. Quem solicita é a Câmara, pessoal, não esqueça, é exclusivo, Câmara. Novamente aqui eu vou reforçar, Câmara que solicita a intervenção do Estado no município. Julgar prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei federal. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os atos da administração indireta, então inclusive a indireta. E por último, pessoal, só para a gente terminar aqui, isso aqui que é informação importante, ó. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Em alguns casos, o Poder Executivo, né, ele pode regulamentar sobre algo específico. Sobre algo específico. Se ele passar disso, a Câmara pode ir lá e sustar, tá? A Câmara pode ir lá e sustar esses atos. Então, tem um limite, ele vai, né, ele vai realizar os atos normativos sobre o assunto X. Se ele começar a fazer sobre o assunto Y, por exemplo, a Câmara vai lá e susta esses atos, tá? E não tem efeito. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, até a nossa próxima videoaula. Até lá, tchau, tchau.